A descoberta de um túnel evitou uma fuga cinematográfica do presídio central de Porto Alegre. A polícia civil acredita que a obra foi encomendada por uma facção criminosa e seria utilizada para evasão de até mil presos durante o carnaval. Na construção dessa rota de fuga, o grupo teria gasto um milhão de reais. Sete homens e uma mulher foram presos no local. O túnel estava em construção no chão desta residência e poderia ter libertado mais de 200 apenados do presídio central. A passagem já teria 50 metros em linha reta, mas 10 chegariam muro de trás do complexo. A polícia já investigava a tentativa de fuga há quatro meses e suspeitava de inúmeros lugares. Mas o que chamou a atenção dos policiais para casa foi a grande movimentação de pedreiros dia e noite sem que nenhuma melhoria fosse feita na residência. A gota d'água, no entanto, foi quando carros de fora da comunidade e até com placas de outros municípios começaram a circular por aqui. Oito pessoas foram detidas. Quatro ainda trabalhavam dentro do túnel no momento da prisão. Uma facção liderava os trabalhos de dentro do presídio. Eles tinham até na casa estar apreendido ar-condicionados portáteis para os dias quentes levar para baixo do túnel. Eles tinham estrutura elétrica. A investigação demonstrou o uso de diversos carros, desde carros utilitários para obras como Kombi, como carros mais de luxo, como uma Ford Eksport nova que está apreendida conosco, modelo esse último. Nós estimamos aí que já se foi investido nessa obra a mais de um milhão. Tudo apontava que o plano de fuga seria colocado em prática ainda no carnaval. Hoje, no fim da tarde, o buraco foi tapado com um bloco de concreto.